Parte dela ali na Vila Canaã, né? A operação chamada Robalto 2 deu continuidade aí a prisões. Quatro homens foram presos, um menor apreendido, né? Mas pra gente entender mais essa história, vamos falar com quem realmente esteve à frente de uma operação tão grande e tão importante quanto essa. É aquele tipo de parceria que a gente ama, né? Polícia civil, polícia militar, trabalhando juntas pra o benefício do cidadão de bem. Ao nosso lado aqui tá o delegado Samuel Moura. Boa noite, delegado. Vocês já estavam investigando esse grupo já há um bom tempo, né? Na verdade, as investigações tiveram um estágio maior com o roubo de uma fonte de ranja no último sábado, dia 25. Um veículo de luz, que obviamente tinha um tipo de rastreamento. A gente identificou que logo após o roubo, o carro não deu nenhum tipo de sinal. O que nos levou a crer da participação do grupo mais organizado. Nós tínhamos um indivíduo que já vinha sendo investigado pelo transporte de peças de um local onde eles faziam o corte, o desmanche, e levavam pra um galpão pra posteriormente ser redistribuído em lojas. Por meio desse indivíduo especificamente, em troca de informações com o sétimo batalhão, passamos a qualificação desse indivíduo e começamos a fazer o monitoramento das entregas dele. Por meio dessas entregas, localizamos um galpão utilizado por três lojas pra receber essas lojas e um imóvel localizado na região de Abadia de Goiás. Ontem foi feita a operação, quatro indivíduos presos, entre eles dois empresários, apreensão de um menor, a localização ontem de três caminhonetes já cortadas, localização dos instrumentos, maçaricos, ferramentas que eles utilizavam pra tirar os sinais identificadores. E hoje, já na tarde de hoje, em uma nova diligência, localizamos mais três caminhonetes, todos produtos de roubo. Então, nos leva a crer que esse era o grupo que mais receptava esse tipo de veículo. Pode ser que existam outras pessoas nesse grupo? Novas pessoas podem ser presas? A nossa investigação identificou três empresários. Dois já foram presos, falta prender um ainda. Vamos falar agora com o Tenente Coronel Giovanni Rosa da Silva. Boa noite, Coronel. É uma parceria que a população ama, né? Fala pra gente do trabalho de vocês nessa Operação Robalto 2. É, na verdade, a gente quer reportar aqui para os telespectadores do Cidade Alerta, pra Silvie, que eu cumprimento nesse momento, que é tradição da Polícia Militar, da Polícia Civil, andarem juntos, irmanadas, integradas, em proveito do trabalho mútuo das nossas instituições e, principalmente, da comunidade. Hoje eu estou no comando do Batalhão Triunfo, do qual o setor Vila Canaã está adistrito. Então, estamos mantendo um patrulhamento preventivo, ostensivo. Estamos extremamente integrados com a Delegacia Estadual de Repressão de Furos e Roubo de Veículos, na pessoa do Dr. Samuel, que está aqui conosco, e os demais irmãos aqui, agentes daquela especializada. E, no momento que foi roubado uma caminhonete aqui em Goiânia, já foi estartado pela Furos e Roubos uma investigação e um cruzamento de dados, uma análise de vínculo criminoso com essa questão e, automaticamente, integrou-se conosco. Nós também colocamos todos os recursos integrados nessa operação e, na data de ontem, estartou a primeira fase da Operação Robalto 2, entre onde a Polícia Civil e a Polícia Militar, através do Batalhão Triunfo, nós conseguimos lograr êxito em vários locais que faziam parte da logística criminosa, dessa organização criminosa que trabalhava muito planejado, detalhadamente, inclusive de uma forma requintada e sofisticada. Fala pra gente, como é que foi lá no momento da abordagem? Teve resistência? Como é que foi? Não teve resistência porque a ação da Polícia Militar e da Polícia Civil foi extremamente técnica, legal, mas enérgica, como é a marca característica das nossas instituições. Nós fizemos uma operação muito bem planejada aqui, em conjunto com o doutor Samuel, e os alvos foram automaticamente selecionados e abordados simultaneamente, sem dar qualquer chance de reação, ou mesmo fuga, ou que não tivesse um aproveitamento total, 100%, como estamos aqui demonstrando. Eu queria só enfatizar que, em prol da redução desse índice criminal de furto e roubo de veículo, praticado aqui pelas ações da Polícia Civil e da Polícia Militar, o seguro veicular, principalmente o caminhonete, baixou muito no estado de Goiás. Nós agradecemos aí as seguradoras que fazem um trabalho com visão social, baixando o preço do cliente, observando o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil. Ô, coronel, essas pessoas que foram presas e esse menor apreendido, já tinham passagens pela polícia? Sim, ambos, a maioria deles tinham passagens, foram quatro adultos, né, nessa organização criminosa e um menor apreendido. Dr. Samuel e a equipe fez a checagem detalhada, já tinham passagens principalmente por receptação de mercadoria criminosa, notadamente peças de automóveis. Então, já eram criminosos, experientes, contumados, inclusive o criminoso que fazia o transporte, que foi, assim, um dos inícios da investigação que o Dr. Samuel presidiu e levou aí a gente a identificar esses pontos e fazer essa ação integrada, simultânea. Obrigada, coronel. Vou falar mais uma vez aqui com o delegado Samuel Moura. Samuel, tem mais, porque se é a segunda parte dessa operação, né, a segunda, Robalto 2, vamos ter a terceira, a quarta, né? Como é que estão essas investigações aí? A segunda fase, ela teve como foco os empresários, né? Foram presos ontem dois indivíduos que são empresários. O menor apreendido é filho de um dos empresários, ele que recebia essas mercadorias, foi preso o indivíduo que fazia o transporte e o que fazia o corte. A próxima etapa nossa terá como foco os que roubavam os veículos, que empregavam arma de fogo de forma violenta para pegar esses veículos roubando, levando até a chácara onde eles eram desmanchados. Pois é, Silvia, um transtorno para esses bandidos, né? Além de perder toda essa mercadoria roubada, adulterada, ainda estão presos.